Alô galera do YouTube, quem fala é o Ramiro. Eu vou falar para você como você pode desistalar o seu BDefender facilmente usando só um programinha aí. Aqui o meu BDefender, ele está produzido com a senha. Lembrando que se você está querendo remover a senha do seu antivírus e não quer desistalar nele, o vídeo vai estar aí na descrição para vocês seguirem a risca. Mas antes, vamos criar um ponto de restauração aí. Criar um ponto de restauração, vamos criar um ponto aqui. Está ativado aqui, se não estiver ativado, eu venho aqui em configurações. Se estiver aqui embaixo, vai botar aqui em cima. Vamos ativar a produção do sistema. Clica em OK. Clica em OK. Pronto, a vez vai poder criar o nosso ponto aqui. Vamos criar o nosso ponto aqui. Em mover. Vamos clicar aqui em criar. E agora criar o nosso ponto aí. Pronto, criado com êxito. Agora vamos prosseguir com o tutorial aí. Vamos seguir o que está nesse arquivinho aqui. Deixar aqui na descrição para vocês aí. Seguir. Primeiro se inscrever no meu canal e deixar o like. Vai no site lá e baixar a ferramenta. A tecla muito mais aí para chamar e executar. E esse config para entrar em ponto de segurança. Bora lá. Está aqui o site, vou deixar na descrição aí. A ferramenta de remoção do antivírus aí. Aqui é para a versão de empresas. Aqui no lado aqui. Essa versão aqui é para a versão paga. E aqui é para a versão trial de 30 dias. Eu estou usando a versão de 30 dias. Vou usar essa aqui. Mas tem tanto fácil usar uma ou outra. É a mesma coisa. Usar uma versão trial de 30 dias. Tá aí as versão antigas aí. Aqui é a ferramenta antiga. Onde as versão dos mil quinze. Ele consiste em 17 de 18 de 18. Lembrando que. Até se você tiver aí com o BdfM 2020. Ou então BdfM 2021. Aqui a Sem. Vai ter um versão superior. Quando for lançado. ele vai aparecer aqui em cima viu, eu sei se for desse ano aí o BDV21 vai estar aqui em cima, as ferramentas de instalação viu, vou botar uma ferramenta aqui, eu estou utilizando vou clicar nele aqui, BDV Internet Security, que é essa aqui, BDV Internet Security 2019, que é das outras versões aí, como eu estou usando essa aqui eu vou baixar a ferramenta que eu estou disponível a ele, vou baixar, vou clicar em Estudal TUF, que é a ferramenta de instalação em inglês, vou dar um clique aqui nele de cima, e a ferramenta pode ficar aqui, eu vou mandar um relatório para eles lá também, porque você está desistalando mas a ferramenta fica aqui embaixo, download, tweet, install, essa ferramenta aqui, vou dar um clique nele aqui para baixar a nossa ferramenta, salvar, fecha aqui, vou baixar a ferramenta aqui, vamos para a área de trabalho agora, vou baixar a ferramenta aqui, vamos para a área de trabalho agora, vamos para a área de trabalho agora, para a área de trabalho, se você tiver um vídeo BDV Internet Security, dando com o erro de instalação, você pode usar essa ferramenta aqui, mas se você quiser utilizar agora sem reiniciar em Moto Segura, pode usar agora, mas eu recomendo usar em Moto Segura, porque é mais rápido para instalar e também se tiver algum bloqueio de senha, é melhor, ok? Vamos agora entrar no Windows de Moto Segura para remover ele, eu estou só para executar aquele aqui agora para remover, mas se tiver algum erro aí, recomendo usar ele no Moto Segura, vou adiantar no modo de segurança aí, bora, aperta a tecla no Windows de mais 10 para chamar para executar ele, pronto, aqui, para executar esse nome vem aqui e copia aqui ó, imersconfig, copia ele, copia ele, e vem aqui, e cola aqui no executar aqui da caixinha, cola ele aqui embaixo, e vem aqui, vai chamar o nosso assistente aqui para iniciar o modo de segurança no Windows, aqui para executar a nossa ferramenta aí, vou clicar aqui em OK, vai passar uma vez aí, talvez seja necessário iniciar o computador para fazer a alteração aqui em reiniciar, e vamos removendo o nosso Bitdefender aí, vamos clicar aqui em OK, vai passar uma vez aí, talvez aqui em OK, vamos clicar aqui no botão de segurança, vamos executar a nossa ferramenta de instalação, vamos executar a nossa ferramenta de instalação, clica em cima, com esse do arquivo, clica no botão direto em cima, e executa como administrador aí, execute, isso mais, vou clicar na internet aqui, então vou clicar aqui em executar, a ferramenta aqui é muito simples, vou clicar aqui em snap, e depois desinstalar em inglês, então clica nele, e acorde e termina aí, desinstalar vou clicar aqui parece que o mensagem de jmc foi removido com êxito pronto, foi removido aí depois, foi meio está lá um problema E já foi removido totalmente o seu sistema. Pronto, foi removido aí. Agora vamos reiniciar novamente agora. Segura a tecla índice mais erros para chamar o executar agora. Aí. Deixa eu executar aqui. Vai vir aqui. Vou copiar aqui e colar lá. Vai virar esse config, copiar. Vou colar aqui. Vai chamar o nosso sistema para desabertar a moça de segurança. Então vem aqui ó. Já está gravado aqui também. Fotosfazer que vai vir aqui. Ok. Esperar chamar o nosso acidente aí. Chamou aí. Vou iniciar a inicialização e desabilita uma segurança agora. Se segura e desabilita, ele não vai ficar assim porque é necessário uma segurança na desabilita aqui. Então clica em ok. O nosso índice vai ligar normalmente agora. Esse é um ativismo que está dando problema para vocês aí. E 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 aí. Compartilhe comente, deixe like e comente o vídeo aí. Tchau, valeu, tchau, abraço e até a próxima. Fui.